Olá, sou Cassiano Moretti, sou otorrino-laringologista e hoje eu quero falar com vocês sobre o uso de descongestionantes nasais. Uma grande porcentagem da população utiliza esse medicamento para desobstrução nasal. O problema é que a longo prazo esses descongestionantes acabam agredindo a sua mucosa e causando um problema que a gente chama de rinite medicamentosa. A rinite medicamentosa, quando ela é associada à rinite alérgica, à asma, à bronquite, normalmente ela tende a piorar os sintomas respiratórios e a esse paciente acaba acontecendo uma evolução para as infecções, otite, sinusite, amidalite. Então é bem interessante quem utiliza esses medicamentos procurar um médico especialista para fazer uma avaliação e aí pegar as orientações corretas, como lavagem nasal, medicamentos que ajudam mais na rinite e não tem esses efeitos colaterais importantes.